Durante um evento especial da NASA, o CEO da Gênesis, Nathaniel, apresenta os seus planos para colonizar Marte, dizendo que eles só precisam adicionar água. Ele também apresenta a equipe de seis gênios que em breve partirão para provar que isso é possível. A astronauta líder é a Sarah, que responde algumas perguntas da plateia e explica que quatro anos em Marte não são um sacrifício, mas sim uma oportunidade. Depois disso, a multidão corre para fora para assistir aos astronautas embarcarem no foguete e deixarem o planeta em um lançamento muito impressionante. As partes do foguete se separam e a cápsula com os astronautas se move cuidadosamente para atracar em uma estação que vai os levar até Marte. Dois meses depois, Sarah estava vomitando novamente e seus colegas ficam bem preocupados. Logo, grandes notícias chegam a Nathaniel na Terra. A Sarah estava grávida. Ele se recusa a fazer a equipe voltar e anuncia que o bebê vai ser criado durante a missão, mas eles devem manter isso escondido do público. Quando finalmente chegam a Marte, a Sarah imediatamente dá a luz ao menino saudável. Infelizmente, ela só consegue segurá-lo por alguns segundos antes que a sua frequência cardíaca comece a cair. A equipe faz o possível para ajudá-la, mas é tarde demais. A Sarah morre. Tudo isso é transmitido para o Nathaniel, que corre de volta para a empresa para discutir toda a situação. A gravidade de Marte vai alterar os órgãos da criança, o que significa que o coração não vai ser forte o suficiente para funcionar na gravidade da Terra. E os seus ossos serão grandes demais. Não há como ele sobreviver voltando à Terra. O Nathaniel quer tornar isso público e assumir total responsabilidade. Talvez até ele ir para Marte também. No entanto, o diretor Tom se recusa e lembra o Nathaniel de que ele estava doente, então ele não vai sobreviver à viagem. No final, eles concordam em deixar a criança crescer em Marte e mantê-la em segredo. Assim que a reunião termina, Nathaniel entra em uma nave espacial e tenta deixar o planeta. A decolagem vai bem, mas à medida que a nave deixa a atmosfera, as coisas se complicam e o Nathaniel perde o controle. De repente, todo o movimento para e é revelado que isso é uma simulação que o Nathaniel falhou, com mensagens na tela dizendo que todos pereceram. 16 anos depois, a colônia em Marte estava prosperando e o menino cresceu, tornando-se um adolescente chamado Gardner. Quando ele pede ao seu robô um mapa do sistema de ventilação e o robô se recusa, o Gardner arranca sua cabeça e a usa para acessar o sistema. Ele assiste a vídeos do lançamento da missão e sabe quem foi a sua mãe. A sua intromissão é interrompida por uma mensagem de Kendra, a astronauta que o criou. Ela lembra ele que é a sua vez de cuidar da estufa e o chama, mas o Gardner não acredita nisso, pois ninguém sabe que ele existe. Momentos depois, Gardner finalmente obtém o mapa do sistema de ventilação e se esgueira para dentro dele, chegando a um quarto que normalmente ele não tem permissão para entrar. Lá, ele abre um armário e encontra uma caixa com os pertences da Sarah, que ele leva para o seu quarto. Há um anel e um pendrive disfarçado de galho, que o Gardner conecta ao seu computador. Os arquivos contêm fotos e vídeos da Sarah e um homem durante umas férias na praia, o que faz o Gardner supor que esse é o seu pai. Depois de imprimir uma captura de tela do casal, Gardner recebe uma mensagem de Tulsa, sua amiga online da Terra. Tulsa vive no Colorado e estava presa no sistema de adoção, o que ela odeia. Ela não sabe o segredo do Gardner, pois ele esconde o seu IP e finge que vive na Park Avenue, mas não pode sair de casa porque estava doente. Eles conversam todos os dias e são muito próximos apesar da distância. Em seguida, o Gardner assiste a um filme com Kendra sobre um anjo que estava disposto a perder os seus poderes para ficar com uma mulher humana, o que o Gardner acha muito inspirador. Na Terra, Tulsa pratica música em segredo, mas para quando vê alguns caras na janela rindo dela. Irritada, ela sai da escola ignorando os caras que tentam ir atrás dela e fazem comentários maldosos. Depois de um passeio pelas montanhas, Tulsa chega em casa apenas para encontrar o seu pai adotivo inconsciente porque bebeu demais. Ela o acorda e o arrasta até o seu velho avião biplano, pedindo a ele para pilotá-lo. Seu pai diz que ela deveria fazer isso, mas Tulsa não se atreve. De volta ao Gardner, ele se certifica de que ninguém estava por perto e dá um salto para pressionar um sensor que hackeia a fechadura e abre a porta. Esse salto o deixa com dor e quase sem respirar, então ele se veste e sai da base em um carro para visitar o túmulo da Sarah. Isso só o deixa mais frustrado com a situação, então ele começa a dirigir como um louco para desabafar. No entanto, isso faz com que o carro perca o controle e acabe virando. O traje do Gardner quebra e ele começa a perder oxigênio, mas felizmente Kendra o estava seguindo e chega a tempo de salvá-lo. Quando eles retornam à base, Kendra repreende o Gardner por não ser responsável e se pergunta como que ele passou pela fechadura eletrônica. Gardner revela que usou um implante magnético que monitora o crescimento dos seus órgãos. Kendra então lhe diz que o túmulo da Sarah é apenas um memorial e que suas cinzas foram espalhadas pelo oceano pacífico. Momentos depois, Kendra faz uma ligação para falar com Nathaniel e Tom, contando como Gardner é inteligente e como ele tem fome de socialização. Quando Nathaniel aponta que Gardner não sobreviveria à viagem, Tom o interrompe e o lembra de que a Nasa estava irritada com ele porque desapareceu após o nascimento do bebê. A Nasa nunca ficou satisfeita com a situação da criança e quer que ela venha à Terra. Existem alguns procedimentos que poderiam ajudar o Gardner a sobreviver à viagem, mas o Nathaniel ainda se recusa a assinar a autorização. Após desligar, Kendra decide agir pelas costas do Nathaniel e diz ao Gardner que ele pode começar a passar pelos passos necessários para ir à Terra. Gardner imediatamente manda uma mensagem para Tussa, dizendo que encontraram uma cura para sua doença e que ele vai visitar ela em breve. Em seguida, o Gardner passa por um procedimento muito arriscado para aumentar a sua densidade óssea, seguido de muita fisioterapia para se acostumar com a gravidade da Terra. Quando não estava treinando, Gardner pega todo o dinheiro das carteiras dos tripulantes que estão armazenadas. Eles também assistem a filmes românticos para aprender mais sobre cortejo. Quando Gardner finalmente está pronto, ele e Kendra partem em um ônibus espacial que está levando alguns astronautas para casa. Enquanto conversam, Gardner pergunta sobre seu pai, mas Kendra jura que ninguém na tripulação conhece a sua identidade ou detalhes sobre ele. Na Terra, Nathaniel verifica as câmeras de segurança de Marte e os arquivos da tripulação, descobrindo que Gardner foi embora. Ele corre para os escritórios da NASA e fala com o Tom, que vinha trabalhando com a Kendra nos bastidores. Nathaniel exige ver o garoto quando ele chegar, mas o Tom diz que é impossível. Quando a nave se aproxima do planeta, Gardner fica maravilhado com a beleza. Assim que eles pousam, uma equipe da NASA dá óculos escuros para proteger os olhos do sol e uma máscara para proteger os pulmões. Mas o Gardner fica muito distraído com o mar, pois nunca tinha visto tanta água antes. Depois, eles o levam ao laboratório para fazer alguns testes e garantir que ele estava bem. Mais tarde naquele dia, Nathaniel finalmente é autorizado a visitar o Gardner, que continua impressionado com todas as cores e com o próprio peso. Eles começam a trocar algumas perguntas sobre a vida na Terra versus a vida em Marte, mas são interrompidos por Kendra. Ela e o Nathaniel se juntam a outra reunião com o Tom, e eles concordam em manter o Gardner em quarentena por mais um tempo, até terem certeza que estava tudo bem. Quando Kendra dá a notícia ao Gardner, ele imediatamente reclama, pois estava cansado de ficar trancado. Assim que fica sozinho, ele escapa do seu quarto e abre vários tanques de gás para simular uma emergência. Quando o alarme começa a soar, ele estava no vestiário roubando um traje para se esconder entre um grupo de estudantes. Enquanto a segurança o monitora pelas câmeras, o Gardner entra em outro prédio e rouba algumas roupas de um trabalhador. Usando seu implante novamente, Gardner abre a porta dos fundos e tem acesso à área de carga, onde aproveita a chance para se esconder dentro de um caminhão. Quando Nathaniel e os guardas chegam, o caminhão já se foi. Algumas horas depois, quando o caminhão finalmente faz outra parada, Gardner sai e quase atropelado por outro veículo na rua. Ele desvia a tempo e continua até a encontrar um sem-teto com uma fogueira. Gardner fica maravilhado com as chamas e até troca seus óculos escuros pelo do homem. Ele também obtém direções para a estação de ônibus. Enquanto espera o ônibus, começa a chover e o Gardner aprecia a sensação. Enquanto todos os outros correm para se proteger, ele continua de boa. Enquanto isso, Kendra estava ajudando Nathaniel a procurar o Gardner e olha os arquivos do seu computador, descobrindo sobre sua amiga Tussa. Eventualmente, o Gardner chega ao Colorado e vai até a escola da Tussa para finalmente conhecê-la pessoalmente. Quando ela percebe quem ele é, ela o esbofeteia por tê-la deixado no vácuo por meses. Gardner se desculpa e explica que sua viagem exigiu um tipo de método de transporte muito específico que não permitiria enviar mensagens. Tussa se acalma e diz para ele esperar enquanto ela termina suas aulas. No entanto, ele fica bem entediado e segue ela para dentro da sala de aula, onde impressiona o professor e os outros alunos com seu conhecimento de ciências. De repente, Gardner nota uma alavanca e a puxa, sem saber que é o sistema de lavagem de emergência. Um pouco de água cai sobre ele e ele acha isso divertido, assim como todos os outros. Após a aula, Gardner conta a Tussa que ele é de Marte, mas ela não acredita. Ele mostra a foto da sua mãe com um homem e explica que quer encontrá-lo, então Tussa o leva para sua casa, apenas para encontrar Nathaniel e Kendra já esperando por ele. Gardner se recusa a ir com eles e começa a fugir, enquanto o cachorro de Tussa os mantém afastados com latidos ferozes. Kendra consegue segui-los de qualquer maneira, mas antes que ela o alcance, Tussa aparece no biplano do seu pai adotivo. Nathaniel se junta à perseguição em uma van, mas o Gardner corre rápido o suficiente para pular no biplano e finalmente eles decolam. Enquanto voam, Gardner fica maravilhado com a sensação do vento e as belas vistas. Eventualmente o biplano começa a ficar sem combustível e eles precisam fazer um pouso de emergência. Tussa escolhe uma rodovia para pousar, mas logo vê um caminhão vindo na sua direção. Felizmente Tussa reage rápido e consegue desviar, voando acima do caminhão, antes de finalmente pousar, fazendo com que vários carros saiam da estrada. O biplano não tem freios e continua deslizando, aproximando-se perigosamente de um prédio. Os adolescentes rapidamente pulam do avião, salvando-se antes que ele colida com o prédio e exploda. Enquanto isso, Nathaniel e Kendra estavam seguindo-os em um helicóptero. Quando Nathaniel faz um movimento repentino, Kendra acidentalmente deixa cair o tablet com o GPS e as filmagens. Quando ela o recupera, só vê a explosão e assume que os adolescentes estão mortos. Enquanto Tussa e Gardner fogem, uma equipe de bombeiros, policiais e agentes da NASA chegam ao local. Tom confirma que não há corpos, o que significa que os adolescentes ainda estão vivos. Nathaniel fica furioso e culpa Kendra por tudo. E ela, em um momento de colapso, o lembra de que ela tem liderado a missão de Marte todos esses anos, quando originalmente era o trabalho dele. Momentos depois, Gardner e Tussa chegam a uma cidade. E Tussa usa um telefone para roubar um carro de uma concessionária, enquanto o dono estava com um cliente. A dupla viaja pelo interior. E Tussa faz mais perguntas sobre a vida do Gardner, mas ela ainda não acredita que ele é de Marte e que estava sendo perseguido pela NASA. Furiosa, ela para o carro e começa a gritar, explicando que estava cansada de ser enganada por todos na sua vida. Gardner demonstra simpatia pela situação dela e se comporta como um verdadeiro cavalheiro, como nos filmes que ele assistiu, para acalmá-la e convencê-la a voltar para o carro. Nesse momento, Gardner se assusta ao ver algo grande se movendo na estrada. Mas, Tussa explica que é apenas um homem cavalgando. Algumas horas depois, eles param em uma lanchonete e esperam até que uma mãe corra com seu filho para o banheiro. Tussa então usa o tablet que a mãe deixou na mesa, apontando que não vai ser rastreado como seu telefone. Ela encontra a história da Sarah na internet, mas a morte dela foi encobertada com uma história falsa de falha no traje. Gardner então tira o anel e Tussa percebe que ele é a metade de um maior, com algumas palavras gravadas nele. Elas pesquisa e descobre que estão escritas em uma língua falada por uma tribunativa do Arizona, significando reunião de metade, amor, eternidade, e foi assinada por um xamã, o que os leva a concluir que é um anel de casamento. Nesse momento, um homem atrás deles tira uma selfie com os dois, e pra piorar, a polícia chega. A mãe sai do banheiro, a dupla tem que fugir rapidamente. Enquanto isso, Nathaniel e Kendra são informados pela polícia de que encontraram dois adolescentes fugitivos, mas acabam sendo as pessoas erradas. Nathaniel começa a entrar em pânico e admite que cometeu muitos erros, como desistir. Então Kendra recebe uma ligação do laboratório, informando que os resultados dos testes não são bons, e que o Gardner não vai sobreviver muito mais tempo se permanecer na Terra. De volta a Tulsa e Gardner, eles roubaram outro carro e estão aproveitando sua viagem ao Arizona. Gardner continua se maravilhando com as coisas como balões, novos alimentos e até uma gaita. Quando encontram um shopping, compram roupas novas e alguns suprimentos. Tulsa encontra um piano e toca uma música que escreveu, que Gardner acha muito linda. Logo as imagens das câmeras de segurança do shopping chegam às mãos do Nathaniel. De volta à estrada, Tulsa ensina Gardner a dirigir, e ele aproveita a oportunidade para dizer repetidamente que ela é linda. Isso a deixa um pouco desconfortável, então ele aperta seu joelho para acalmá-la. Naquela noite, eles param para acampar. Tulsa coloca uma música no rádio do carro e dança com Gardner até que se beijam. Depois, eles compartilham o saco de dormir e têm a sua primeira noite juntos. Gardner diz a Tulsa que ela o faz se sentir humano. No dia seguinte, eles encontram uma mulher na região e perguntam sobre o xamã. Felizmente, ela a conhece e leva os adolescentes para vê-lo. O xamã consulta seus registros e encontra o cheque que a Sarah usou para pagar pela cerimônia. Que tem o endereço dela, mas nenhuma menção ao homem. Como o xamã tem um computador, Tulsa o usa para procurar o endereço e procurar por visitas que correspondem à foto. Nesse momento, o nariz do Gardner começa a sangrar, então ele se vira limpo sangue antes que ela veja. A busca de Tulsa tem sucesso e ela encontra o lugar da foto. Ao sair, a mulher joga pétalas de flores neles e eles compartilham um beijo. Depois de muitas horas dirigindo, a dupla decide passar a noite em Las Vegas. Tulsa tenta mostrar a Gardner todos os prédios que imitam lugares famosos ao redor do mundo, mas Gardner acha tudo muito falso e esmagador. Ele começa a se sentir tonto e seu nariz sangra novamente até ele desmaiar. Gardner é imediatamente levado para o hospital, onde os médicos fazem exames e percebem ossos estranhos e um coração aumentado. Tulsa também vê isso e percebe que ele não estava mentindo. Quando Gardner finalmente acorda, ele quer sair imediatamente. Tulsa tenta impedi-lo no começo, mas Gardner explica que o hospital não pode salvá-lo de qualquer maneira. Então, ele pelo menos quer terminar a sua missão. A dupla escapa do hospital roubando outro carro pouco antes dos serviços sociais chegarem. Algum tempo depois, eles finalmente chegam ao local da foto da Sarah. Gardner estava muito fraco e Tulsa precisa ajudá-lo a andar. Eles encontram o homem e mostram a foto, explicando que a história oficial é uma mentira e que a Sarah morreu durante o parto. Quando Gardner diz que o homem é o seu pai, ele entra em pânico e tenta chamar a polícia. Tulsa o impede e grita com ele até que o homem explique que a Sarah era sua irmã. Devastado com a notícia, Gardner começa a caminhar em direção ao mar. Tulsa tenta impedi-lo, mas Gardner explica que as cinzas da sua mãe estão ali e que, como ele não escolheu onde nasceu, ele quer escolher onde ele vai morrer. Depois de um beijo, Gardner cai na água, mas Nathaniel e Kendra chegam a tempo de resgatá-lo juntos com Tulsa. Eles o tiram da água e o deitam na areia. Gardner começa a fazer perguntas sobre a sua mãe e as respostas do Nathaniel o fazem perceber que Nathaniel é o seu pai, o que ele confirma. Em seguida, uma ambulância leva o Gardner de volta à NASA. Uma vez que ele estava estável o suficiente, eles o colocam em um ônibus espacial para levá-lo de volta à Marte, com Tulsa ao seu lado. Gardner não tem muito tempo, mas o piloto se recusa a ir mais rápido devido às regulamentações. Desesperado para salvar o seu filho, Nathaniel assume o controle. A nave começa a tremer sob seu comando, mas dessa vez ele não comete erros. O ônibus espacial chega em segurança à atmosfera. Tulsa acorda o Gardner, que começa a se sentir melhor imediatamente. Os adolescentes dão as mãos e flutuam juntos, confessando seu amor. Quando a nave para na estação, Gardner tem que se despedir de Kendra e Tulsa, que não podem acompanhá-lo. Tulsa assiste chorando enquanto Gardner retorna à Marte para preservar a sua saúde. Algum tempo depois, Gardner estava mais saudável, usando o anel da sua mãe. E ele e Tulsa continuam conversando online todos os dias. Em uma tarde, Kendra visita Tulsa e explica que agora ela treina astronautas na NASA. E que tem uma casa grande e vazia que a faz sentir solitária. Então, ela se oferece para adotar a Tulsa. A garota fica feliz em aceitar e logo entra no programa de treinamento. Enquanto isso, em Marte, Gardner começa a conhecer melhor o seu pai. Então, tudo é finalizado.